isto foi uma forma que eu encontrei de fazer isto tá se vocês tiverem outra forma de fazer toca a fazer toca a fazer tá bom não tem que ser obrigatoriamente como eu tô a fazer eu tô mais ou menos a tentar ver a altura que estão os outros eles vão ficar completamente tortos e mais um e aí e aqui mais ou menos isto isso aqui é o mais um amiguinhos são muito meus amigos estes ferrinhos muito, muito, muito isto vai ficar uns mais altitos que outros paciência também não quer estar a demorar muito enfiar isto e fazer isto, gostava de fazer o mínimo de vídeos possível desculpem estar sempre a sair da imagem mas é para ver se eu consigo acertar mais ou menos com a altura disto, mas nem por isso nem por isso vamos nós outra vez então este já está feito, está sempre a cair um bandido este também está feito quer dizer, saiu bem, agora não queria entrar acho que vou passar o vídeo todo só a pôr-lhe eu ponho e eles saem eu ponho e eles saem estão todos vou buscar um bocado de fita cola, nem vou largar isto só para os manter aqui quietos e vou colocar aqui um bocado de fita cola a segurar isto está aqui o outro ok talvez que os pezinhos das flores sejam mais fáceis e eles não sejam tão desobedientes e estejam tão paquete pronto assim acho que já não cai já não vou cair daqui pelo menos e era isto mais ou menos que ele queria vamos ver difícil, mas cheguei lá agora eu vou colar aqui a outra parte do papel aqui em cima mesmo para segurar melhor todo este processo que que nós fizemos para segurar os arames e por aí fora vou tentar que todos os arames fiquem bem dobrados eles são um bocadinho grossos isto só para o papel aderir um pouco melhor aqui porque esta parte não se vai ver será o contrário bom, vou começar a colar e seja o que Deus quiser vou colar pouco de cada vez porque aqui a fita cola começa a derreter com com a cola quente não é? não é? psss aqui toda a volta e mais aqui só três de aranha só três de aranha ops agora esta parte está agora vou fazer o mesmo aqui é este vou colar este também vou colar um bocadinho vou colar um bocadinho E aí 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 E aqui está E lá vou cortar este aqui Tá? Isso é tudo mais legal. Certo, mesmo. Então, um bixinho aqui. Uhunante. Isso. Ué. Então, vamos lá. Coração de escala. Está ótimo. Agora vou colar aqui o papel no rolo. Os papéis que eu estou a utilizar são da Teresa Collins, tem papéis muito bonitos, esta 10 anos, muito bonitos mesmo. Uma coleção fantástica e com uma gramagem excelente, gosto muito. Aqui vou utilizar, vou utilizar cola branca, a ver se consigo, com a cola branca, a ver se consigo. Claro, claro que leva mais tempo, não é? Ops, vamos. Vou pôr mais um pouco de cola. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que está colado. Acho. Tenho a certeza. Este fica assim. E este vem para aqui. E agora vamos fechar aqui o nosso chapéuzinho vermelho, neste caso é bem vermelho, que é para colarmos aqui. E vamos ficar com um carrossel, que foi o que a Cycrafters fez também. Fez um pequeno carrossel. Então, eu vou só passar um pouco de fita aqui. Não vou arriscar para queimar-me toda. Não vou, não. Vou pôr um pouco de fita. Vou pôr deste lado. Um bocadinho de fita dupla. Então, eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr aqui. Assim, se calhar, é melhor. Assim. Está fechadinho. E vou colar aqui. Eu vou colar aqui, assim. Então, assim. Aqui. Eu prefiro. Não me importava de usar a cola quente aqui. Não. Tchau. Calece vai aguentar quente. Eu colo tudo. Agora aqui está o nosso carrossel. Agora aqui está o nosso carrossel. Estão a ver? Estão a giro? Agora falta decorá-lo e também fazer as bolsinhas para ficarem aqui pendurados. Então vou fazer assim, vou fazer algumas bolsinhas e preparar a decoração do carrossel e já volto. Não sei como é que vou fazer as bolsas, ainda vou pensar. Enquanto isso, toca-te fazer o carrossel. Até já!